Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima e se encher em cair Entro no meu carro, abro vida e antes de ir embora eu te digo Olha aqui, ainda vou te esquecer, escreve aí Ei, em Brasil, bora lá Gina Chego em casa, tô de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim e eu vou É só você fazer assim e eu vou O que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmolda inteiro Quando eu te vi no Príncipe Negro DJ Z, Tio C, Ed e Elson, Z Tocando e a gente fica mais feliz Mega Príncipe Negro vai tocar Eu digo sempre que eu vou te amar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é Billy Brasil Que eu volto é só você sorrir A moral do sucesso Que eu volto DJ China insuperável Mais que um nome É uma marca Chego em casa Chego em casa, tô de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim E eu volto É só você fazer assim E eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmolda inteiro Quando eu te vi no Príncipe Negro DJ Z, Tio C, Ed e Elson, Z Tocando e a gente fica mais feliz Mega, Príncipe Negro, Naidoka Eu digo sempre que eu vou te amar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto 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 Que eu volto